Música Olá meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite gente, muito boa noite para todos vocês, começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho noturna, para a gente começar a semana bem, com o pé direito, luz e paz para você, do seu coração, com certeza para toda a sua vida, não precisa nem falar, né gente, pílula noturna, bate bola do bem, você interage com a gente lá no site institutonamastê.com.br E lembrem, amanhã de manhã, seis e meia da manhã, café com pílula, come e quer, ver quem vai acordar cedinho para tomar café comigo, amanhã nós vamos falar de vários assuntos ligados à parte espiritual, inclusive a questão da desencarnação, respondendo dúvidas de muita gente, principalmente depois que acontecer esse desencarne com o Gugu, é interessante, muitas pessoas ficam impressionadas com o desencarne de pessoas públicas, e o lado bom disso é que muita gente começa a refletir sobre coisas que às vezes não refletem, então amanhã, seis e meia, estou te esperando. Gente, a pergunta de hoje é a pergunta do André, o André envia para a gente uma mensagem dizendo o seguinte, Ricardo, estou cansado de tentar mudar a cabeça da minha mulher, tento que ela me siga nos caminhos espirituais, mas ela prefere continuar do jeito que está, tento educar os meus filhos dentro da linha do evangelho, mas ela não está nem aí, não acredito que eu pude escolher tão mal, o problema é que eu amo a minha mulher, e apesar de tudo, não sei o que fazer, parece que a cada dia que passa, nos distanciamos mais, por favor me ajude. Ô André, meu amigo, gente, essa questão conjugal, ela é muito comum, quando há, de certa forma, um distanciamento do casal quanto a objetivos de vida, sem entrar no mérito do julgamento de quem está certo ou errado, uma coisa é certa, o casal que se preze precisa sempre estar dialogando, conversando, para que ambos possam crescer e olhar a vida no mesmo horizonte, não é, gente? Porque se você não vai exatamente concordar com todo mundo, olhar a vida no mesmo horizonte é fundamental, e se você não consegue olhar a vida no mesmo horizonte, dificilmente você vai encontrar outras pessoas que estejam junto com você. Então, um ponto central e muito importante que eu queria deixar para vocês, é que o diálogo sempre vai ser a primeira porta, e ela nunca pode se fechar, porque no dia que a gente fecha a porta do diálogo, tudo fica difícil, e aí, com certeza, os conflitos aumentam. Então, independente da diferença que haja entre você, André, e a sua esposa, o nosso conselho carinhoso é que você continue trabalhando com amor e carinho, que você não abandone jamais o seu caminho do evangelho, porque essa escolha é sua, te pertence, e naturalmente é um seu direito, do mesmo jeito que ela tem o direito de seguir o caminho dela, você tem o direito de seguir o seu, que você também não deixe de dar exemplos santificantes para os seus filhos, do que você considera ser correto, e naturalmente, com o passar do tempo, você procure acessar o coração dela, com respeito, com carinho, até porque, gente, o nosso exemplo, sempre é a melhor forma de tocar o coração de quem a gente ama, não é verdade? Não adianta a gente impor, brigar, não, cada um tem o seu caminho. Olha, eu conheço muitos, não são poucos não, mas muitos casos de maridos, esposas, namorados, namoradas, que durante muito tempo penaram com seus cônjuges, com seus companheiros, porque cada um queria uma coisa diferente, mas o amor era tão grande, que apesar da distância, o amor e a fé em Deus foram maiores, e o tempo acabou por uma série de circunstâncias, lá na frente, unindo os dois. Às vezes, infelizmente, é uma doença que chega e a pessoa mais orgulhosa começa a ficar mais humilde, é um problema financeiro. Às vezes, infelizmente, outras situações acontecem, nem sempre prazerosas, mas que unem o casal, e muitas vezes, não, a própria pessoa desperta mesmo, né? Tanto aquela que tem dificuldade em aceitar o outro no diálogo, começa a dialogar, quanto aquela que estava frustrada, sem saber mais o que fazer, ao invés de se impor, vai seguindo a sua vida, sem, naturalmente, esquecer de quem tanto ama, acreditando que, em algum momento no futuro, os caminhos vão voltar a se encontrar, ainda que vivam dentro do mesmo lar. O importante, gente, é o amor sempre vencer, sempre estar junto com vocês. Tá bom? Continuem participando da pílula noturna. Olha, cada pergunta rica, inteligente, obrigado. Vocês não têm noção de como isso me inspira, inspira a nossa equipe e ajuda, acho que todo mundo, né, gente, a refletir a respeito. E se vocês me permitem, manhã de manhã, tô esperando você, né? Já te convidei, tô só reforçando, seis e meia, mas se inscreva na nossa maratona sobre liberdade financeira. Por que eu tô falando isso? Muita gente que acompanha a pílula do evangelho acha isso bobagem, né? O pessoal de espiritualidade e riqueza tem a mente aberta. Muita gente fala, não, o Ricardo falando do evangelho, aí agora vem falar sobre questão financeira, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Tá misturando, com todo respeito, você tá misturando as coisas, quando você não entende que Deus é um só, que dinheiro é uma forma de energia, que prosperidade é uma forma de energia, e que muitos dos problemas que acontecem, talvez, na sua casa, no seu lar e no do vizinho, vem por causa dessa ideia de separação que muita gente alimenta na própria alma. Não, meus amigos, quem se espiritualiza aprende a prosperar em todas as áreas da sua vida, não feche os olhos pra essas possibilidades. Então, aproveite a chance, se sua mente tá aberta, seu coração receptivo, se inscreva, maratona de 2 a 6 de dezembro, entendeu? Venha participar, ela é online pelo canal do YouTube, né? Você vai amar, vai ser a melhor maratona que a gente já fez até hoje. Milhares de pessoas, como sempre, né? Já se inscreveram, graças a Deus, estamos aguardando vocês. E à medida que você vai se inscrevendo, e é óbvio que é tudo gratuito, você vai recebendo conteúdos exclusivos pra quem se inscreve, até chegar o dia da maratona. Então, assim, não fica de fora, não. Isso vai ajudar você e sua família. Quem participou da primeira maratona não se arrependeu. Até hoje, eu ouço pessoas falando dos benefícios da maratona que a gente fez em setembro. Imagina só o que é que tá te esperando agora, dia 2 de dezembro, tá bom? Não tô aguardando por vocês. No mais, luz e paz. Deus te abençoe. E você já sabe, até breve, breve mesmo, seis e meia da manhã, amanhã cedinho. Até muito, amigos queridos, muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho